Hoje eu vou te ensinar a fazer pão de forma low carb e o melhor de tudo é que vão ser duas receitas uma do senhor tanquinho e uma de uma mistura pronta da bela amêndoa que eu vou falar pra você se é boa ou não mas antes eu gostaria de pedir pra você três coisinhas a primeira é pra você deixar o seu like como sempre porque assim você ajuda o vídeo a ser distribuído pra mais gente chegar a mais gente e valorizar mais o nosso trabalho se inscrever nesse vídeo porque assim você não perde os próximos vídeos de receita e de conteúdo e também pra você ver o vídeo até o final porque até o final do vídeo eu vou degustar os dois pães pra falar pra você qual que eu gosto mais, como que ficou cada um vou passar também pra você os nutrientes, os macronutrientes dessa receita as calorias e os carboidratos e antes da gente ir pro vídeo eu gostaria de deixar aqui o meu agradecimento em nome meu e do Guilherme ao nosso patrocinador o iKeto o iKeto é um aparelhinho medidor de cetose como você pode ver na tela agora que mede os corpos cetônicos e seu nível de cetose a partir do seu hálito então é incrível porque é só você assoprar e no visor digital já vai aparecer o quão em cetose você tá, qual a sua concentração de corpos cetônicos sem você ter que ficar furando o seu dedo ou tendo que fazer xixi na fitinha pra descobrir esse tipo de coisa então se você gosta de saber se tá em cetose ou não se você tem essa necessidade então eu recomendo pra você o aparelho o iKeto cujo link tá aqui na descrição tendo dado esse recadinho rápido tendo agradecido o Iago da iKeto vamos pro vídeo, vamos pra receita fazer o nosso pão de forma low carb é muito fácil e eu vou te mostrar exatamente como agora bom, a gente vai precisar de um recipiente pra misturar os ingredientes eu tô usando essa câmera de frente porque é muito simples, não tem minúcias pra mostrar é só mesmo misturar os ingredientes eu já vou te falar quais são a gente vai precisar de 3 ovos inteiros vamos precisar de 1 xícara de farinha de amêndoas e aqui eu também já coloquei junto 2 colheres de sopa de psyllium ou seja, 100 gramas de farinha de amêndoas e uns 15 gramas de psyllium aqui eu tenho 1 xícara com um pouco menos de farinha de linhaça cerca de 30 a 40 gramas você poderia utilizar só a farinha de amêndoas também funciona e aí aqui a gente ainda vai adicionar um pouco de sal a gosto vamos adicionar 1 xícara ou 200 gramas de creme de leite que equivale a uma embalagem e aí vamos misturar bem pode ser com a batedeira pode ser com mixer pode ser com liquidificador bom, depois que estiver homogêneo a gente vai adicionar 1 colher de sopa de fermento aqui eu estou utilizando fermento químico em pó e vamos misturar de novo também vamos adicionar 100 gramas de azeite ou 100 gramas de manteiga ou 100 gramas de uma mistura dos dois de preferência que a manteiga esteja líquida já senão vai te dar muito mais trabalho na hora de bater não vai esquecer desse ingrediente que é primordial e vamos misturar de novo para deixar homogêneo bom, conforme eu ia dizendo agora que está a mistura homogênea você vai despejar em uma assadeira untada aqui eu tenho uma assadeira untada com azeite tá certo? mas antes, para dar um toque especial eu tenho aqui queijo em cubos é queijo edã que eu tenho mas você poderia utilizar qualquer queijo em cubos ou utilizar, por exemplo, calabresa em cubos ou bacon em cubos ou nenhum deles para ficar com um pão simples mas eu vou colocar aqui esses cubinhos de queijo que eu piquei na verdade eu tenho 30 gramas 30 gramas de queijo picado em cubinhos aqui vou misturar com a colher para não desmanchar o queijo com uma batedeira isso é mais para dar um toque especial fazer uma graça porque não é necessário depois que misturar a gente vai despejar aqui na assadeira untada conforme eu tinha falado bom, tendo feito isso colocado toda a mistura aqui o que a gente vai fazer é levar ao forno pré-aquecido temperatura média cerca de 200 210 graus celsius e vamos deixar lá por cerca de 30 minutos sempre fazendo o teste do garfo ou do palitinho que é você enfiar o palitinho se ele sair limpo é porque está pronto então daqui uns 20 minutos eu vou fazer o primeiro teste para ver se está tudo certo mas siga comigo até o final porque eu vou te ensinar a fazer outra receita de pão ainda nesse vídeo e vou te contar os macronutrientes dessa receita aqui então vamos lá então eu já vou falar para você quais são os macronutrientes as calorias e carboidratos dessa receita que está no forno agora mas antes eu queria lembrar que a gente já lançou o nosso primeiro livro físico de receitas low carb é o livro 120 receitas low carb de sucesso ele acompanha 120 receitas para todas as ocasiões tem sobremesa, almoço, café da manhã lanche todas elas com foto modo de preparo ingredientes tempo de preparo quantidade de carboidratos por porção então é um livro imprescindível para você que quer começar a dieta low carb e quer ter variedade no seu dia a dia para conseguir ir mais longe sem cair na mesmice tá certo? então vou deixar um link aqui na descrição para você adquirir a sua unidade com frete grátis para todo o Brasil agora falando dos macronutrientes dessa receita eu fiz as continhas e como você pode ver na tela agora a receita toda tem cerca de 2 mil calorias um pouquinho menos e cerca de 41 gramas de carboidratos no total dos quais 24 são fibras portanto a gente tem cerca de 17 gramas de carboidratos no total como essa forma rende pelo menos 10 fatias a gente pode dizer que uma fatia generosa ou seja, um décimo desse pão tem aproximadamente 200 calorias com cerca de 1,7 gramas de carboidratos líquidos ou seja, é bem pouquinho dá para ver que essa receita é totalmente alinhada a uma dieta low carb e uma dieta cetogênica tendo dito isso vamos para a nossa segunda receita de pão que é essa daqui é uma mistura que já vem pronta que é da Bela Amêndoa e nos foi enviada pela loja Tudo Low Carb que é a patrocinadora aqui do canal e fazer essa receita é super simples porque ela vem com modo de preparo já aqui atrás você só precisa misturar essa embalagem de ingredientes que vem com farinha de amêndoas farinha de amendoim piscílio farinha de gergelim e fermento e sal com 4 ovos 1 colher de chá de vinagre e 1 terço de xícara de água e é exatamente isso que eu vou fazer agora para fazer a segunda receita de pão então perceba que se você tiver os ingredientes à disposição você pode fazer a receita que eu acabei de mostrar mas se você não tiver todos os ingredientes à disposição ou quiser algo ainda mais prático você tem a opção é essa mistura pronta de pão de amêndoas da Bela Amêndoa e ela é ainda mais simples de fazer que a outra receita e eu já vou mostrar como é que faz depois de mostrar como faz eu vou experimentar as duas tá certo? vamos lá bom, então vamos lá a nossa segunda receita de pão low carb que é ainda mais fácil utilizando a mistura pronta da Bela Amêndoa então a gente vai precisar de 4 ovos como eu havia falado vamos colocar a mistura pronta inteira vamos colocar 80 ml de água 1 terço de xícara e vamos colocar 5 ml ou 1 colher de chá de vinagre aí a gente vai misturar tudo e vamos despejar em uma assadeira untada eu estou utilizando aqui aquela mesma assadeira aqui nesse caso você também pode colocar algum tipo de incremento a sua maneira como por exemplo a calabresa ou os cubinhos de queijo fica a seu critério eu não vou colocar nesse já coloquei no outro e também porque eu quero sentir o gosto original dessa mistura pronta para poder te dar o meu parecer meu feedback sincero sobre o que eu achei agora seguindo ainda as recomendações aqui na embalagem a gente vai levar ao forno pré-aquecido a 180 graus Celsius por 35 a 45 minutos é isso aí então eu vou levar lá e depois degustar as duas receitas para você bom então vamos lá para a hora mais gostosa do vídeo pelo menos para mim que é a hora de provar a casa está com cheiro de pão maravilhoso afinal eu assei dois pães aqui eles ficaram bem fofinhos pelo que deu para perceber com relação ao que eu falei dos macronutrientes desse pão aqui que é a receita nossa eu falei que uma fatia seria um décimo do pão mas na verdade eu já cortei e acredito que uma fatia sim que equivale a um vigésimo do pão então ela tem metade das calorias e dos carboidratos que eu falei ou seja uma fatia sim tem mais ou menos 100 gramas de calorias e menos de 1 grama de carboidrato líquido talvez num café da manhã ou num lanche você coma duas fatias dessa aí sim vai ter as calorias e os carboidratos que eu falei anteriormente tá certo? e só para corrigir o que eu falei antes esse pão não ficou só meia hora no forno ele tem que ficar 50 minutos no forno a 200 graus celsius e esse aqui no mesmo forno ficou cerca de 40 a 45 minutos tá certo? vou experimentar os dois agora começando pela receita do senhor tanquinho nossa ficou sensacional está compulsivamente bom esse pão principalmente quando você morde esses pedacinhos de queijo que eu coloquei no meio da massa e acredito que vai ficar ainda melhor se passar uma manteiguinha nele e fritar na frigideira por exemplo aí vai ficar uma perdição completa agora vamos ver a receita da bela amêndoa como ficou ficou muito boa também ela tem um gostinho a mais de amendoim porque como eu falei a composição dele leva a farinha de amendoim então tem um gostinho de amendoim sim a consistência dele ficou um pouquinho menos fofa do que desse pão mas ainda assim é uma opção maravilhosa os dois ficaram muito gostosos e eu quero experimentar eles depois com requeijão com manteiga frito com manteiga com queijo vou comer eles de todas as formas e você comenta aqui embaixo como que você quer comer o seu pão low carb e aqui do lado tem um outro vídeo que o Guilherme gravou pra você que ficou muito bacana e um tanquinho pra você se inscrever no nosso canal se você ainda não fez isso a gente se vê num próximo vídeo um forte abraço do senhor tanquinho e aí Tchau.